Pessoal beleza? Mostrar algo muito legal para vocês aqui, esse carro é um Golzinho G5 Esse carro está apresentando um problema de consumo excessivo de água Vamos estar tirando o cabeçote desse carro aí para fazer uma retífica Fui inspecionar os pistões para descobrir se está subindo óleo Através dos anéis, antes de desmontar o cabeçote É muito comum nesse carro O que que ocorre? A princípio achei até que fosse óleo, esse pistão lavado aí, olha aí Gotejou, acabou de gotejar Temos um problema aí de junto do cabeçote queimado Eu vou tirar esse bico aqui para descobrir se é um bico desse que está gotejando Mas eu vou associar as coisas, como está sumindo a água e tem um gotejamento aí no cilindro Possivelmente o defeito aí é junto do cabeçote, tranquilo? Vou estar atualizando vocês aí nos próximos vídeos Vamos junto, abraço Tchau Tchau